E o catapé, girava, girava, pra lá, girava. Você já dançou o cacuriá? E vai pra frente e vai pra trás. E vai pra frente e vai pra trás. E estralhou, tu não sabe como vai. Aprenda esta dança típica do Maranhão com o grupo Pé no Terreiro e se divirta com folguidos e brincadeiras de roda do Nordeste Brasileiro. Não perca Rumos Música Infantil neste sábado, seis e meia da tarde.